Fala torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Matos pula de alegria, Vitor Roque gera influência, e Atlético é o brasileiro que mais arrecadou em transferências nos últimos 10 anos, e aparece em ranking com times europeus, confira! Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! Apesar de não ter ido longe nesta temporada na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o furacão conseguiu se colocar entre times grandes do futebol brasileiro, de acordo com informações. O Atlético é o clube brasileiro com maior superávit em vendas e compras de atletas dos últimos 10 anos. O levantamento foi feito pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos e divulgado nesta quinta. O furacão é o 16º do mundo inteiro entre os que mais faturaram com transferências. Foram 221 milhões de euros em arrecadação e 37 milhões de euros em investimentos de 2014 a 2023, ou seja, um saldo positivo de 184 milhões de euros, que dá quase 1 bilhão de reais na cotação atual. Desde 2014, o Atlético teve grandes vendas como a do Hernani, mais de 28 milhões de reais, Bruno Guimarães, 115 milhões de reais, e Renan Lodi, 87 milhões de reais. Mas o número expressivo da pesquisa cresceu muito, claro, com a venda de Vitor Roque para o Barcelona por 395 milhões de reais, a maior venda da história do clube e a segunda. Maior do futebol brasileiro, atrás apenas de neymar ao próprio clube catalão. No levantamento, São Paulo, 19º, e Grênio, 20º, são os outros brasileiros da lista entre os 20 clubes que mais arrecadaram no mundo. O líder da lista é o Benfica, que tem um superávit nos últimos 10 anos de 764 milhões de euros. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.